Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. Dona Maria, eu te amo muito. Feliz aniversário. Dona Maria, muito obrigada pelo carinho, pela dedicação que a senhora tem tido comigo todos esses anos. Vó, você é muito especial pra mim. Eu te amo. Parabéns. Eu mando um beijo pra minha mãe, desejo tudo de bom pra ela, felicidades. E que ela continue sendo essa pessoa maravilhosa que ela sempre foi. Um beijo mãe, um beijo pra todos vocês. Me desespero. Me desespero. Oi, vó. Tudo bem? Parabéns pelo seu dia especial. Você é muito legal e faz coisas maravilhosas. Beijo, abraço. Tchau. Meu amor por você. Dona Maria, meus parabéns por mais essa data. 65 anos é uma conquista e tem de ser comemorada. Que eu tenho amor. Aproveitando aí a presença dos parentes. É um momento oportuno. Eu espero que a senhora seja muito feliz e mantenha essa felicidade por mais anos e anos a fim. Meus parabéns e tudo de bom pra senhora. Oi, mãe. Estamos aqui então pra dar os parabéns pra senhora. São 65 anos, muito bem-vindos. E eu quero dar os parabéns principalmente pelo exemplo de mulher que a senhora é. O exemplo que eu tomo pra mim como modelo de mãe e como modelo de esposa também. Obrigada, mãe, por tudo e parabéns. A mãe deixa muito o coração. Um beijo. Parabéns. Eu queria te falar que você é muito legal e faz comidas muito gostosas. E parabéns. Ô, Preta, parabéns pra você, tá? Tchau. Por você.